Nas incríveis paisagens da América do Sul, o dia está começando para muitas espécies. Elas estão se preparando para começar mais um dia. Porém, esse pode ser o único dia de qualquer um deles. Uma ampla cadeia alimentar está presente nesses ecossistemas. Muitas espécies aproveitam o que o habitat oferece para conseguir alimento, criando assim uma complexa cadeia de presas e predadores. Desde pequenos mosquitos aos maiores predadores, cada um tem um papel importante que determina seu papel nesse roteiro da mãe natureza. Diversos predadores têm muitas outras espécies de animais em seu cardápio. Cobras, por exemplo, podem comer desde pequenos caramujos, passando por aves até grandes mamíferos. Os predadores aquáticos costumam comer mais peixes e outros animais que entram na água ou se reproduzem perto de rios. Mas a cadeia alimentar às vezes pode sair do controle. Os maiores predadores não ficam satisfeitos apenas e matam suas tradicionais presas e costumam caçar outros predadores. Esse é o caso de sucuris e jacarés. Eles costumam comer um ao outro, desde quando são apenas pequenos filhotes até quando estão totalmente adultos. Sucuris atacam jacarés toda vez que os encontram. Mesmo sucuris pequenas já foram vistas tentando matar jacarés que eles não tinham nenhuma chance. O mesmo acontece quando os jacarés encontram uma sucuri na água ou na margem do rio. Eles a veem como uma presa e as atacam rasgando a cobra. Essa é a incrível cadeia alimentar do mundo animal, que mostra que não existe apenas predador ou presa. Todos podem ser presas um do outro.